Bovieia volubilis o nome muito esquisito né gente pois é essa planta aqui ó você conhece? é uma planta que tá assim eu acho que fora de moda teve uma época que muita gente queria essa planta e procurava e tal hoje em dia ninguém mais nem se ouve falar dela ela é uma planta de tipo a cebola vou mostrar aqui agora pra vocês e que dá essa haste aqui enorme ó e eu tô preparando aqui um local pra colocar essa haste deixa eu mostrar a cebola dela pra vocês olha aqui gente ela sai aqui as hastes da cebola tá vendo? eu tenho aqui uma, duas, três e o que eu vou fazer agora é colocar essas hastes em uma amarradilha que eu acabei de fazer por aqui a minha amarradilha consiste em simplesmente amarrar em um fio de telefone gente esse fio de internet tô amarrando de uma coluna a outra aí da minha estrutura porque é onde eu quero que a minha plantinha alastra é um pouquinho difícil aí que a gente é assim um pouco desprovida de habilidades com alicate mas a gente faz vamos esticar aí direitinho tá vendo a dificuldade da pessoa pra cortar um fio? não tem nada não uma hora a gente corta uma hora outra e sai pronto vamos amarrando nas duas extremidades que elas vão fazer ela vai fazer companhia aí para as minhas tilandizes vocês podem ver aí do lado esquerdo minhas tilandizes de pendurada tem até algumas suculentas também nas cascas de ouriço que vai compor também essa essa sei lá decoração que eu tô fazendo tipo isso colocamos aí bem forte pra não cair se bem que a planta não pesa né a gente não precisa preocupar muito não então peguei a haste e vamos começar a enrolar aí nesse nesse fio ela tava solta gente na bancada caindo já arrastando no chão falei não preciso dar um um lar mais aconchegante pra minha menina então tive essa ideia eu acho que vai ficar legal principalmente quando soltava muitas hastes eu creio que vai ficar bem bem legal aí ela é meio como que eu vou dizer assim fácil de quebrar meio milindrosa então tem que ser colocada com com muito cuidado e embaraça muito também uma haste na outra falei como você pode ver tá bem embaraçadinha aí mas vamos vamos com cuidado e eu acho que vai ficar bem legal você você acha que vai ficar legal principalmente quando tiver muitas hastes porque no momento aí só tinha parece que uma ou duas hastes em cada porém ela costuma sair mais vai ficar aí tipo uma cortina eu creio eu acho que vai ficar bonito bem já ficou aí o que que acontece gente eu vou falar agora eu falo pra vocês o que que aconteceu a minha intenção aqui agora é que ela vai crescer e acompanhando todo esse esse fio que eu amarrei aí me falei nos comentários vocês já conheciam a bovieia volubilis ela também é chamada de cebola ornamental pessoinhas beijo e era tudo que tínhamos pra hoje tchau depois de tudo pronto eu decidi que não que eu não queria assim então o que que eu fiz peguei um prato aí com com essas hastes de dependurar bati um prego na vigota lá em cima e de pendurar de pendurar de pendurar o prato e aí que eu vou colocar os potinhos com as minhas cebolas cebolas bulbo batata cada um chama do jeito eu acho que vai ficar melhor ela se insuspensa do que aquela haste cumpridona subindo aí da bancada até o fio dessa forma os vasinhos ó já ficam aí do ladinho do fio e eu acho que eu aproveito melhor as hastes dessa maneira eu gostei mais assim gente aqui é um tal de faz e desmancha faz e desmancha que é complicado mas até acertar o que a gente gosta às vezes a expectativa não é não é igual a realidade e a gente tem que voltar atrás não é agora é desenrolar tudo de novo voltar e enrolar com muita paciência pois é só isso gente agora sim eu vou embora de verdade tá bom Sandra Brito fica por aqui um beijo a todos fiquem com Deus e eu pergunto tem um joinha aí pra minha bobia volubilis ou cebola ornamental se tiver um joinha sobrando por aí é só deixar pra minha menina tá bom beijos beijos e aí eu vou embora eu vou embora